O caminhão Tudo em Dia Caixa é uma oportunidade para a negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. O superintendente regional da Caixa, Cleiton Berge, falou sobre as modalidades de negociação que oportunizam até 90% de desconto e 120 vezes para pagar pendências. São contratos comerciais na pessoa física, CDC, cheque especial, crédito consignado, dívidas com o cartão de crédito, na pessoa jurídica, capital de giro, cheque especial da empresa, o cartão de crédito PJ, essas linhas comerciais com contratos acima de R$ 50 e atraso superior a um ano, elas já têm algum tipo de desconto. E o cliente procura o atendimento na nossa unidade imóvel, no caminhão, portando o seu CPF, a sua identidade, e já é possível realizar o atendimento. A gente já busca o seu cadastro, avalia a melhor proposta, adequado à capacidade de pagamento do cliente, as condições dele e ele pode, sim, liquidar o seu CPF. Existe também a possibilidade de pagamento parcelado em até 120 meses. O caminhão Caixa vai ficar instalado aqui na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, até o dia 22 de setembro, a próxima sexta-feira. Uma oportunidade para você aproveitar as condições especiais para a renegociação de dívidas antigas. O horário de funcionamento será entre as 10 horas da manhã e 16 horas sem intervalo para o almoço.